Começo, então, explicando em linhas gerais os critérios que a OAB utilizou. Existe um Sistema Nacional de Avaliação dos Cursos de Direito. Esse sistema é promovido pelo Ministério da Educação. A OAB se utiliza desses dados, desses critérios, desse Sistema Nacional de Avaliação dos Cursos de Direito e também dos resultados do exame de ordem. Então, à medida que as universidades têm uma boa pontuação no Sistema Nacional de Avaliação, os alunos prestam uma prova regularmente para chegar nessa nota e também as universidades são avaliadas e pontuadas de acordo com a sua estrutura. Então, a OAB se apropria desses dados e também coloca numa fórmula a quantidade de alunos que se inscrevem são aprovados no exame da OAB. Então, as universidades que receberam o selo OAB Recomenda é porque elas têm uma boa nota no Sistema de Avaliação do Ministério da Educação e um bom índice de aprovação no exame de ordem.